Caí num golpe online. Sim, vocês não escutaram errado, gente. Eu caí num golpe online. A primeira pessoa a falar de sustentabilidade, brechó, as compras online, sou euzinha. E o que aconteceu? Me lasquei. Então, o que eu falei, gente? Quando aconteceu isso, a primeira coisa que eu pensei foi vou fazer um manual básico no YouTube, assim, mastigadinho pros meus amores não caírem em golpes e pra analisarem tudo antes de comprar. Porém, eu caí num golpe, mas várias compras deram certo. E eu quero mostrar aqui pra vocês cada compra, como foi o processo de cada compra pra vocês pegarem dicas e aplicarem na vida de vocês. Pra um, não caí num golpe. Dois, serem mais sustentáveis. E três, participarem dessa moda circular que é incrível e que às vezes, gente, você tem coisa no armário que você pode vender e ganhar muito dinheiro com isso. Então, vem cá, clara nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre second hand, brechó, compras online nesse vídeo hoje. Olá, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece, se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, tendências, desfiles de moda, tudo que for mais fresquinho de moda vai entrar aqui primeiro. Então, já clica aqui embaixo pra se inscrever, dá um like pra me ajudar muito e bora lá, que esse vídeo está incrível. Gente, vamos lá conversar, tá? O second hand, o brechó, as compras de segunda mão estão cada vez mais em alta. Tem vários vídeos aqui no canal que a gente discute sobre sustentabilidade, sobre como mudou, né, a compra dos jovens, como a geração Z tá lidando com essas diferenças. E o que eu quis fazer com esse vídeo? Eu quis fazer um manual pra realmente vocês saberem de como fazer passo a passo, tá? Então, vamos lá. Eu compro sempre em três sites. Na verdade, quatro sites. Um é perfeito, que chama Vestire ou Vestier, que você vai encontrar os links aqui na descrição. Esse, gente, não tem muito o que fazer. É muito difícil cair num golpe. Lá as coisas são bem mais caras, eles entregam mundialmente. Porém, é muito mais difícil acontecer um golpe, porque eles são muito restritos com tudo. Por exemplo, você vai comprar uma bolsa de luxo, eles têm a própria autentificação do site, vai passar bonitinho, vai fazer toda uma questão até chegar na sua casa, tá? Então, o primeiro site, perfeito. Podem comprar sem ter medo. O maior investidor dessa plataforma é a Gucci. A Gucci tá investindo muito no mercado de brechó, segunda mão. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre a estratégia da Gucci, tá muito legal. Se fosse você, iria lá assistir depois. Segundo website, eBay. Gente, vocês sabem que o eBay é um dos sites mais velhos aí, de second hand. É super tradicional. E eles estão melhorando muito, muito a questão de compra online. Antes era um site muito batido, meio assim, vagabundo. Agora tá super estruturado. Então, assim, tem uma parte do site que só vende coisas refurbished. O que significa refurbished? É quando a coisa, ela é devolvida, porque aqui na Europa você tem 30 dias pra devolver o produto se você não gostar. E celular, eletrônicos, você tem o direito de usar. E se não gostar, você pode devolver. Então, essas pessoas que devolvem, eles dão uma reformada nos artigos. E eles revendem por um preço mais barato, porque aquilo ali já foi usado. Eu comprei o meu MacBook, refurbished, mas eu comprei diretamente no site da Apple. Na época, esse computador era 2.500 pounds. Eu paguei 1.500, paguei 1.000 pounds mais barato. E ele veio perfeito, eu tenho ele há dois anos, nunca me deu um problema. E a maioria das coisas lá no eBay são dois anos de garantia. Então, você pode comprar tranquilamente, que é uma dica muito legal. Então, tem de tudo, gente. Eletrônico, celular, computador, câmera, lentes, tem tudo. Segunda coisa, o eBay, pra quem quer comprar de luxo, eles têm agora uma autentificação dentro da própria plataforma. É muito boa, mas eu vi vários vídeos, né, pra trazer esse vídeo pra vocês, falando que não é muito certeira. Então, se você tiver alguma dúvida, é sempre bom você pegar e ter outra fonte de autentificação mais certinha. Se vocês quiserem, também posso falar pra vocês um vídeo só de autentificação de bolsas. Que eu usei essa plataforma agora e eu já explico porquê, tá? Depois eu falo o problema que dei aí com o eBay. Terceiro website, Depop. Que é o aplicativo mais jovem que tem atualmente de compras online, de compras de second hand. Tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre o fim das fast fashion. Falo mais sobre o Depop. Quem quiser saber mais sobre o Depop, tem lá naquele vídeo. Mas só resumindo, é uma plataforma onde você tem mais ou menos um Instagram pra compras. Então, você pode seguir, por exemplo, você me segue lá. Você consegue acompanhar o que eu gosto, o que eu dou lá, o que eu salvo, o que tá no meu basket, né? Pra eu comprar no meu carrinho de compras. Então, é muito legal toda essa estrutura do aplicativo que dá muito uma coisa aconchegante pra você, sabe, se sentir dentro. Parece que você tá comprando, mas você tá dentro de uma comunidade. E o quarto é o Vinted. O Vinted é basicamente igual o eBay. Porém, ele é italiano, se eu não me engano. E lá, nesse aplicativo, tem muito mais. Muito mais coisas, muito mais opções. Porém, eu não indicaria vocês comprarem por eles. Eu achei o saque deles horrível. E eu já tive experiência com essas quatro. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, que realmente não é coisa que saiu da minha cabeça. É coisa que eu vivi, que eu sofri. E que eu posso aqui testemunhar pra ajudá-los se vocês tiverem algum problema. Primeiro, nós vamos falar do eBay, tá? O Vessaya, como eu falei, não tive nenhum problema. Então, nota mil pra eles. O eBay, eu tive um problema bem grande. E que, assim, eles tentaram me ajudar. O saque foi legal, mas não foi muito eficiente. Eu comprei uma Balenciaga City, que vocês sabem que é a minha bolsa, assim, que eu tô louca pra comprar agora. E ela não é mais produzida pela Balenciaga. Só existem elas vintage, tá? Só tem vintage. E eu queria uma preta, inteira preta, com cor um pouco mais cídido e de brilho preto. Toda preta, as ferragens e todas, basicamente parecida com essa aqui. Eu achei uma no eBay. Eu paguei muito caro, quase mil euros pra uma bolsa usada, que é muita coisa. E o que aconteceu? Eu comprei pelo computador, porque eu não gosto de comprar pelo aplicativo, porque como a minha visão não é muito boa. Quando eu tô sem óculos, eu prefiro comprar no computador, que as imagens são maiores. E foi só, basicamente, quase isso. Eu coloquei no carrinho, no aplicativo e efetuei a compra no cartão, no computador. Quando eu comprei, tava lá, que vinha com a autenticidade garantida. Tem algumas peças que vêm com a autenticidade. Então, o vendedor manda pro eBay. O eBay tem um time de autentificação lá na empresa, que eles vão autentificar. Demora até 48 horas. E depois, eles mandam pra você se a peça for verdadeira. Se a peça for fake, eles devolvem pro vendedor. Beleza, eu comprei. Porém, eu achei que ela tinha um pouquinho cara de falsa. Tenho amigas que trabalham na Keren, que vocês já sabem. E também tenho amigas que elas são loucas por Balenciaga. Trabalham em moda e tem várias. Então, eu pedi pra minha amiga, me ajuda aí como autentificar. Ela me passou os pontos pra autentificação. E todos bateram. Apenas que o zíper de fora, o bolsinho de fora, era nylon por dentro. Coisa que é muito difícil. A Balenciaga tem algumas bolsas que tem, mas são especiais. O resto todas são couro por dentro. E outro ponto, que eu também achei a plaquinha de identificação ali do serial number. Eu achei ela um pouco estranha. Não parecia muito verdadeira. Quando eu fui pegar a bolsa, eu olhei na hora pra ver onde tava o cartão de autenticidade. O cartão de autenticidade não existia, não tava ali. E na hora, eu fui falar com o eBay que eles não têm telefone, você tem que falar online. E eles me falaram uma coisa que eu achei um absurdo. Então, tomem cuidado. Eles me falaram que quando você compra a autentificação garantida, precisa ser no site do eBay do seu país ou no aplicativo. E eu, basicamente, não tinha visto. Eu cliquei no ebay.com em vez de o ebay.co, que aqui é só se ou, né? Não é com. E eu não tive direito à autentificação. Meu, palhaçada, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, a empresa falar diferentes lugares do mesmo empresa não tem direito. Enfim, eu acho que eles se enrolaram mesmo com a autentificação. E eles me falaram que eu poderia, se quiser, devolver a peça, já que aconteceu todo esse problema. Só que eu não queria devolver a peça. Eu queria saber se era autêntica ou não. Então, assim, foi um estresse muito grande por ter gastado mil euros, que é uma coisa muito alta, pra ter uma bolsa ali que eu nem sabia se o original era. Então, assim, pra vocês evitarem todo esse transtorno, comprem no aplicativo, tá? No aplicativo é garantido que a autenticidade é garantida. Se tiver lá o pontinho, que é igual aqui, tá vendo? A autenticidade é garantida. Se for no computador, pode ser que não venha com essa autenticidade. Então, assim, só pra vocês terem uma noção. Terceiro site, D-Pop. Também tive problema com o D-Pop. Meu Deus. E eu já vou mostrar pra vocês. Eu comprei um sapato, que eles falavam que a condição era excelente. E quando chegou aqui, a condição era tenebrosa. Horrível. Parecia que, tipo assim, tava super usado. Então, eu peguei e mandei mensagem. Deixei uma review negativa lá. E mandei mensagem pro D-Pop. Só que quando eu deixei o review, eles mandaram na hora. Depois de cinco minutos, a resposta veio. Que eu achei, assim, o melhor custom service que eu já vi na minha vida. Que é o famoso saque. Eles mandaram na hora. Marcelo, o que aconteceu? A gente quer te ajudar. Eles falaram pra mim, indicaram pra eu falar com o vendedor. Eu falei com a vendedora, ela pediu desculpas. Falou que ia, não dava pra eu devolver meu dinheiro. Mas que eu poderia ter crédito na loja dela. Então, eu poderia gastar o tanto que foi sapato pra comprar outra coisa. E o D-Pop também me ofereceu um crédito na plataforma. Então, eu acabei ganhando dois créditos. O crédito do vendedor e o crédito do D-Pop. Então, assim, foi maravilhoso o saque deles. Eu achei muito legal. Sendo que eles me responderam, gente, cinco minutos depois, literalmente. Foi, tipo assim, na hora que eles me responderam. E eu achei incrível como foi rápido pra resolver o meu problema. Então, super indico, tranquilo. O D-Pop também, se você tiver um problema, eles vão te ajudar. E por último, o Vintage, que pra mim foi o pior de todos. Foi horrível. Pra ser sincera, essa é a segunda Balenciaga City que eu compro. A primeira eu comprei por esse Vintage. Porque uma amiga minha falou, Marcela, eu compro muito nesse site. Eu sou italiana e esse site é maravilhoso. Pra você conseguir fazer compras de luxo. Eu sempre compro aqui. E eu fui na dela e comprei. Só que quando eu comprei essa Balenciaga City, as fotos eram essas fotos aqui, tá vendo? Tinha nota fiscal, tava tudo bonitinho. Eu falei, gente, é original. Só que eu fiz um erro muito forte. Eu não fui ver as reviews do vendedor. Eu simplesmente comprei, confiei ali. Quando eu comprei, o que aconteceu? Estava no mesmo dia, olhando no Vestire. Porque o Vestire, como eu falei, é muito mais caro. Então, assim, é muito mais caro você comprar por lá. Vai ser, tipo, duas vezes o valor. Pelo menos você sabe que vai ter, assim, uma qualidade maravilhosa de atendimento, de problemas. Enfim. Quando eu estava no Vestire, eu vi o quê? Que essa pessoa do Vintage tirou print das fotos do Vestire e postou no Vintage por mais barato. Então, assim, eu caí no scam. A foto lá que eu comprei não era da bolsa que eu tava comprando. Era de um print screen de outro anúncio. Então, gente, quando eu vi isso, na hora eu reportei pro aplicativo. E já faz duas semanas e ninguém me respondeu. Eu tento ligar lá, ninguém me atende. Tento mandar mensagem, ninguém me atende. E até hoje eu não fui ressarcida e a peça não chegou. Porque na hora que eu vi que era scam, eu mandei pro vendedor. Eu vi que é um scam. Sabe o que ele fez? Ele foi, mandou alguma coisa, né? Ele mandou alguma caixa, não sei o que que é. E até hoje não chegou. Lá tá escrito, me mandaram um e-mail que se até dia 11 não chegar nada, eu posso, na hora, pedir pro meu dinheiro de volta. Então, vamos esperar pra ver. Hoje é dia 2, né? Tem ainda mais 9 dias pra ver se vai chegar alguma coisa ou não. Então, assim, eu achei horrível, péssima. Ninguém me ajudou. Eu caí no scam. O cara foi e apagou as fotos depois que eu falei que era um scam. Ele apagou as fotos. Ele apagou o perfil. Foi, assim, um problemão. E ninguém me ajudou. Então, assim, gente, se a plataforma não quer ajudar a cliente, ela não quer ter um custom service, um saque legal, não merece nosso dinheiro. Então, não compre, porque pra mim foi uma experiência muito ruim e eu quero meu dinheiro de volta e eu vou conseguir. Agora, vamos lá para a lista que vocês precisam checar antes de finalizar a sua compra online, tá? Primeiro, ler toda a descrição. Leiam toda a descrição. Todos os detalhes. Quanto que a peça pesa. Qual que é o tamanho. Qual que é isso. Qual que é aquilo. Tudo. Pra não deixar nada sem entender. Qual que é o tecido. Se é couro. Qual que é a cor. Pra não ter surpresa depois. Lembrando que as fotos podem mudar. Com a luz. Pode mudar muita coisa. Então, veja assim. Sabe? Foto por foto. Eu que não tenho a visão muito legal. Eu sempre jogo no computador e vejo no computador. Porque eu prefiro ver em telas maiores. Porque no celular, pra mim, é muito pequeno. Próxima. Olhar bem as imagens. Gente, isso é muito importante. Você tem que olhar se a imagem é autêntica. Se a imagem realmente mostra o produto. Se você tiver dificuldade com a imagem. Peça mais. Todos esses slides, eles deixam que o vendedor te mandem imagens. Então, pesquisa. Você não gostou da foto? Fala pra ele. Ai, manda um vídeo. Manda uma foto. Ele vai te mandar. Ele vai te ajudar se ele quiser vender, né? E vai facilitar a sua vida. Porque você vai conseguir ver melhor o produto. E sentir mais tranquilo na hora da compra. Próximo. Só comprar de quem aceita devolução. Gente, essa é a mais importante. Por quê? Tá mais falando de luxo. Se você compra igual eu comprei. Essa bolsa da Balenciaga. Eu falei que agora, né? Eu mandei lá pra autentificar. Se eu tivesse comprado sem devolução aceita. O que que eu faria com uma bolsa de mil euros falsa? Olha que horrível. Então, assim. Não compre se não tiver opção de retorno. Se for coisas mais baratinhas e tal. Não precisa. Porque se você não gostar, você pode revender de boa. Mas essas peças mais caras. Ainda mais se for falsa. O que você vai fazer? Você gastou ali seis mil reais à toa. Jogou fora no lixo. Porque não vai dar pra fazer nada. Então, só comprar no eBay peças de luxo que aceitem devolução. Próxima. Procurar a reputação do vendedor. Gente, isso é o mais importante. Tem que olhar a reputação. Tem que olhar como que ele lidou com as outras vendas. Tem que olhar se ele teve um frete legal. Se ele comunicou com o cliente. Tem que olhar passo a passo. Pra não se perder. E não gastar dinheiro à toa. Próximo. Proteção de autenticidade. Lá no eBay, igual eu falei. Tem bolsas que elas têm proteção de autenticidade. Não só bolsa, né? Essas peças de luxo. Então, relógio, bolsa, arte, sapato. Enfim, acessórios. Então, se tiver a opção de proteção de autenticidade, você compra. Se não tiver, não comprem. Porque senão você vai se lascar. Pode ser que seja falso. E você não tem o que fazer com aquela peça. Próximo. Sempre comprar com proteção do dinheiro. Proteção do dinheiro é a coisa mais importante na compra online. Todos esses quatro sites, eles têm essa opção. Que você paga uma taxinha ali, 5, 8 pounds. E você tem uma proteção do seu dinheiro. Então, caso aquele item não chegue. Ou seja extraviado. Ou você não gostou daquilo e você acha que a imagem é muito diferente. Eles vão te devolver 100% do seu dinheiro. Então, comprem com proteção. Que vale muito a pena. Inclusive, graças a Deus, eu comprei com proteção. A primeira bolsa lá da Vintage. Então, não tive problema. Que agora, eles vão ter que devolver meu dinheiro. E último. Preferir vendedores do mesmo país. Porque, gente. Quando você compra de outro país. Pode ser que seja taxado o seu produto. Então, você querendo economizar. Pode ser que você se dê mal. Então, eu prefiro comprar coisas que sejam só daqui da Inglaterra. Como vocês sabem, né? A Inglaterra não faz parte mais do Tratado Europeu. Antes dava pra comprar de toda a Europa. Hoje, não dá mais. E aqui é muito mais caro. Mas eu prefiro comprar aqui. Do que comprar de lugares longe. Que pode acontecer várias coisas. E isso falando de luxo, tá? Pode acontecer várias coisas no caminho. Como extraviar. Como alguém quebrar a minha peça ali. Amassar, estragar. E ela chegar estragada. E eu não tenho o que fazer. Também pode cair na taxação. Então, você pode pagar muito mais do que você esperava. Enfim. Tem vários problemas que podem acarretar. Então, eu sempre prefiro peças do mesmo país. Agora que vocês já têm o manual perfeito pra compras online. Vamos lá que eu vou mostrar as minhas compras online. Começando, gente. Por essa bolsa. Que ela é a coisa mais linda da vida. E ela é da Blue Marine. Vocês têm noção, gente? Essa bolsa, ela está com etiqueta. Etiqueta, tem noção? Etiqueta. A bolsa está com etiqueta. E ela está impecável. Eu comprei de uma menina da Grécia. Mas eu não fui taxada. Porque eu preferi pagar o próprio imposto. Porque às vezes você tem opção, sabe? Você paga imposto no próprio aplicativo. E olha que linda que essa bolsa fica de ladinho. Eu achei ela perfeita. Por quê? Porque ela é prateadazinha. Só que ela tem detalhes em dourado. Então, eu posso usar dourado e prata. Que eu sempre faço pra vocês. Essas peças que tem mix aí de ferragens. Elas são muito importantes. Porque dá muita versatilidade pro seu armário. Você pode usar prata ou dourado. E sempre ficar linda. E eu amei que o shape dela é muito vintage, né? Ele é um shapezinho super vintage. Ela tem aqui esses detalhes na frente. Que eu achei lindo. Tem um coração. Tá vendo? Tem uma argola. E o que eu mais amei é o espaço. Gente, como vocês podem ver. Ela está novinha. Claro que ela é velhinha, né? Ela é mais ou menos dos anos 2000. A menina me falou. E é da mãe dela. E a mãe dela acabou nunca usando. Então, assim. A bolsa tá perfeito. Mas ela tá um pouquinho dentro. Sujinha, né? De... Não de uso. Mas sabe? De... Sabe quando o metal fica um pouquinho, assim, sujinho? Sabe? Não enferrujado. Mas assim, fica ali um fundinho metalizado. Mas eu amei. Foi uma ótima compra. E ela foi super baratinha. Acho que ela foi 60 euros. Ai, ela é maravilhosa. E ainda é da Blumarine. Que é uma das marcas que eu mais amo vintage. Muito linda, né? Agora, continuando o Blumarine. Porque assim, gente. Eu comprei outra peça Blumarine. E essa aqui, assim, pra mim foi um choque. Que eu paguei 10 pounds. É essa saia midi maravilhosa. Olha o bezinho aqui da Blumarine. Perfeito estado. Tá, tipo assim, perfeito. Não tem um cristal que caiu. Que atrás tem também a etiqueta da Blumarine. Dentro também tem aqui a etiqueta da Blumarine. O botão aqui B de Blumarine também. E ela é maravilhosa. Ela é de um camurça. É um denim meio de camurça. Que assim, é muito linda. E é uma peça de luxo. Você põe a mão nela assim. Ela é pesada, sabe? Ela é muito linda. Nem é aquele que eu paguei 10 pounds. Vocês têm noção? Eu já usei ela. E ela veste muito bem. Eu comprei um número maior. Ela é número 10. Que aqui em UK... Eu uso 6, na verdade. Mas eu gosto de coisa mais larguinha. Então eu pego 8. Seria o 36 Brasil. E aqui, essa ela é 40, tá? E ela é linda, linda, linda. 38 ou 40? Não tenho muita certeza. Mas olha que linda. E ela tem um abertinho atrás. Que deixa mais fácil de andar. E assim, eu fiquei louca por ela. Eu achei ela perfeita. A textura dela é linda. Sem falar que é Blumarine. Assim, muito chique, né? Agora, vou mostrar pra vocês a experiência negativa que eu tive no De Pop. Como eu falei, eles me ajudaram. O vendedor ajudou. Mas eu não poderia deixar de falar que foi, assim, meio frustrante. Que é esse salto aqui. E ele é um Kits and Hills. Que eu amo, amo, amo. Eu tava louca pra comprar um desses pequenininhos. Tá super em alta. É super vintagezinha. Eu adoro. Porém, gente, esse pé, ele tá perfeito. Tá vendo esse pé? Tudo bem que ele tá sem aqui o cintinho. Mas assim, vinda já acontece. Esse pé tá perfeito. Mas esse pé, este pé, ele tá acabado. Parece que, assim, ele passou numa guerra. Aqui tá tudo despelado o couro. O couro atrás tá extremamente despelado. Tá, tipo assim, horrível. Eu olhei isso e falei assim, gente. Falar que isso aqui tá com uma excelente condição é de ficar louco, né? Porque, desculpa, isso aqui, pra mim, gente. Você vai no brecho, você paga um pound. É tão usado e ferrado que tá. Então, a experiência minha foi muito ruim. Por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, pra falar a verdade. E vocês saberem como lidar com certas situações. Só que é também uma marca bem famosinha, né? Que chama Spirits. Tem até o número de série dentro. Mas, infelizmente, eu não gostei desse aqui. Eu achei ele muito acabado. E eu acho que ele vai pro lixo mesmo. Porque não tem nem o que fazer. Acho que nem ninguém quer ele doado. Você quer? Pelo amor de Deus. Não sei. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, já dá like. Se inscreve aqui embaixo, tá? Não esquece de me ajudar. Comenta bastante qual que é a sua peça favorita. Próxima. Esse cinto maravilhoso. Que esse aqui eu não comprei online. Eu comprei num brechó aqui perto. Mas já quero mostrar. Gente, ele é apenas de couro de verdade. E ele foi 10 pounds. 10 pounds. Sendo que eu comprei um de couro falso. Na C&A. Por 180. Que eu achei um absurdo. Esse aqui é de couro de verdade. E ele é maravilhoso. Ele é todo um couro trabalhado. Eu achei ele muito lindo. Muito Miu Miu Vibe, sabe? Uma coisa clássica, bonita. Assim, ó. Pá. Agora, mais uma bolsa, gente. Olha essa bolsa. Olha essa bolsa. Que coisa mais lindinha da vida. Tava louca pra uma bolsa da Guess. Vintage. Porque tá super high pilot aqui fora. Todas as meninas usam. E eu não tinha nenhuma. E eu queria muito uma bolsa jeans. Porque eu não tenho bolsa jeans. Eu não tinha nenhuma. Só que ela é Michael Kors. Mas eu já coloquei ela à venda no Depop. Então, eu peguei essa. E eu amei, na verdade. O Felipe que me deu essa aqui. Porque ele amou. Ele comprou. Porque ele viu que ele amou. E ela é toda de monograma GG da Guess. Com esse G aqui na frente. Que ele é em prata. Só que as ferragens dela. Ela é em prata também. Porém, o couro dela é todo em bronze. Então, é muito legal. Que é bronze. Prato. Então, dá pra usar super com dourado. Prato. Vocês sabem que eu adoro fazer. E eu amei como ela tem essa dupla alça. Achei muito chique isso. Tá vendo? Uma que ela é um pouquinho mais escura. Elas são texturas diferentes. E dá pra usar com a textura igual. Que embaixo também é a textura igual. Eu amei que tem essas coisas caindo. Sabe? Essas tiras aqui. Não sei como fala. Essas ferragens. E ela é toda coolzinha. E cabe muita coisa. Parece que não. Mas ela cabe muita coisa. Gente, olha que cool que fica. Olha que chique. Uma coisa, tipo assim, bem vintage. Eu tô amando coisa vintage. Vocês sabem que assim. Você compra vintage, é super exclusivo. Só você tem. E eu tenho certeza que assim. É muito difícil eu sair na rua. E encontrar alguém com essa bolsa. Que eu amei. Nota mil pra ela. Essa aqui, se eu não me engano. Ela foi um pouquinho mais cara. Acho que ela foi 80 pounds. Alguma coisa assim. Só que ela está em perfeito estado. Não tem um arranhão no G aqui da frente. Não tem nada dentro, gente. Ela é de seda. É a coisa mais linda. Ela tá perfeita, assim. Não tenho o que falar. Essa bolsa é maravilhosa. Eu amei ela. Só tive a oportunidade de usar duas vezes. Mas eu quero usar mais. Porque eu achei ela muito descolada. Ela é muito linda. Agora, o que eu mais amo. Que eu comprei no Brasil. Num Instagram. Chama Lari no Corre. Que é, gente. Esse vestidinho da Fendi. Não. Gente, olha esse vestido. Monogram da Fendi. Vocês tem noção? Que coisa mais linda. Ele é super curtinho. Ele é super fofinho. Tem esses dois bolsos aqui. E ele é todo de monogram da Fendi. E ele é original. Veio até com a etiqueta. Eu já tirei. Olha aqui. Que coisa mais linda, gente. Ele é perfeito. Quando eu vi ele, eu fiquei morta. De louca. Comprei. Chegou super rápido. E ele foi 250 reais. 250 reais no vestido da Fendi. Esse foi o maior achado. E ela me falou que ela vendeu barato. Porque não cabia em ninguém. Porque ele é um 34. Muito pequenininho. E em mim coube certinho. Porque eu sou 34. Então, deu certinho. E eu sou muito alta, né? Então, a minha bunda ficou assim. Um pouquinho popou pra fora. Mas finge que não veio. Tá com uma meia por baixo. E é isso, gente. Eu amei essa compra. Eu tô assim, bitolada, fissurada por esse vestido. Ele é perfeito. A textura dele, ele é maravilhoso. E por último, outra saia maxi. Deixa eu até fechar esse botão aqui. Apenas com o cos cortado. Igualzinha da Miu Miu. A Miu Miu, ela é muito baixa de cortada. Quando eu vi isso, eu falei. Gente, essa saia, eu preciso dela pra viver. Porque ela é muito baixa. E ela é muito cool cortadinha. Não é meu jeans favorito essa lavagem. Eu não curto muito essa lavagem, sabe? Um pouquinho mais assim, esverdeada. Aqui não dá pra ver muito. Mas ela é bem esverdeada. Só que ela veste muito bem. E eu provei no dia que eu fui no brechó. E eu amei. Novamente, essa também não é de online. Essa é de físico. Mas eu queria mostrar pra vocês. Porque ela é linda, maravilhosa. E eu amei. E ela foi também 15 pounds. Foi tipo assim, super barata. Vale muito a pena. É uma peça de qualidade pesada. Que eu sei que vai durar pra uma vida inteira. E eu paguei uma bagatela. Então assim, brechó e sustentabilidade é o futuro, né? E aí, meus amores? Qual foi a sua peça favorita? Você tem peça favorita? Já deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá muito like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Dá muito like pra me ajudar também, gente. Comenta aí sua peça favorita. Já clica aqui nos vídeos aqui do lado. Tem muitos vídeos de moda aqui no canal. Que eu tenho certeza que você vai amar. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo. E até a próxima. Beijos e tchau! Tchau!